Deputado, tudo isso nós sabemos que visam a sucessão do governador. Nós sabemos que Cuiabá, Varzegrande, os principais centros políticos em termos de votos no estado de Mato Grosso, acaba definindo o próximo governador. Nós não temos hoje posto, pelo menos na mesa, o sucessor do atual governador, que está apenas no começo do segundo mandato, ele não pode ser candidato à reeleição. É estratégico que você tenha os grandes centros politicamente para que, é lógico, se pense também na sucessão para governador. Sim, o atual governador do estado se reelegeu e não disputa mais as eleições. Então, é um cargo que será objeto de toda uma articulação de uma disputa que já começa em 2024. As eleições para as prefeituras, elas sinalizam para 2026 e as cidades que têm uma maior densidade eleitoral têm um peso importante. Por isso, a necessidade de construirmos alternativa em Cuiabá, em Varzegrande, em Rondonópolis, nas maiores cidades do estado, para isso projetar um posicionamento melhor em 2026. E todas as forças políticas farão isso. Nós temos o dever de fazer porque nós precisamos construir uma aliança para assegurar a disputa nacional em 2022. Nós elegemos o presidente Lula com muita dificuldade em 2022. Aqui em Mato Grosso, mesmo tendo tido quase 700 mil votos, foram 35% dos votos. Nós vamos ampliar essa presença aqui em Mato Grosso. E aí é importante a eleição estadual para fortalecer a eleição nacional em 2022. Ou o Lula será candidato à reeleição, ou terá um candidato indicado por ele. Não sabemos se será o Fernando Haddad, se será o Alckmin, se será algum outro nome. Mas nós temos que nos preparar para 2026 e nos fortalecer é importante para isso.